Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim fazer um vídeo pra vocês, espero que vocês gostem, né? Hoje eu vim fazer uma resenha desse produtinho aqui da Luiz Ansi, tá? Ele é um produtinho pra passar na sobrancelha. Por exemplo, eu tenho esse produtinho aqui que ele é da Ruby Rose, em quartetinho de sobrancelha, tá? Mas essa aqui, ela é em pó, tá? Esse quartetinho que eu tenho aqui da Maxi ou da Ruby Rose, esse quartetinho aqui, ele é em pó. Esse daqui da Luiz Ansi, ele é em creme, tá? Ele é um creme, ele não é uma rena, tá, gente? Isso aqui não é rena, ele é uma bisnaguinha assim, ó, tá? A minha cor é na cor A, tá? E assim, você passa na sobrancelha, eu vou fazer o passo a passo aqui pra vocês, tá? É um passo simples, tá? E assim, a correção fica perfeita, meninas, perfeita, perfeita. Só que assim, ele sai, tá? Quando você lavar, quando você tirar sua maquiagem, ele sai normalmente com a limpeza da pele. Ele não é uma, como se fosse uma tatuagem ou mesmo uma rena, tá, gente? Porque a rena você passa e demora 15 dias, enfim. Eu uso rena às vezes, ultimamente eu não passei, faz tempo que eu não passo rena nas minhas sobrancelhas. Mas a rena, ela é boa porque deixa os dias, você é sossegada ali, né, gente? Porque eu tenho medo de fazer fia-fia, enfim, essas coisas, eu morro de medo. Mas eu acho muito bonito nas pessoas quem faz esse procedimento, né? Mas como eu sou muito medrosa, eu arrumei, eu comprei esse produtinho na 25, eu paguei nele 6 reais na Fifi e assim, eu experimentei, usei, experimentei, provei, enfim. E eu gostei, eu falei, então vou fazer resenha pras meninas, porque se você quer um produto mais eficaz, com a correção mais bonita, enfim, você vai ver, gente, fica maravilhoso, mas fica bem marcado, tá? Você usa esse produtinho aqui, tá? Ele vem com essa plaquetinha aqui, tá? Tá até sujinha, gente, que eu sujei sobre o produto. E vem com essa escovinha aqui, tá vendo, ó? Ela vem com essa escovinha, esse pincelzinho, chanfradinho, mais essa escovinha. Mas pra falar a verdade, gente, eu prefiro usar a minha escovinha. Ó, eu prefiro usar a minha escovinha, que é essa daqui, que eu já deixo ela meio assim, ela pode virar assim, mas eu prefiro deixar ela assim, porque já fica certinho. E daí vocês vão ver o passo a passo, tá, gente? Então, ó, eu tô sem nada, eu limpei, eu tô só maquiada, mas eu tirei, eu limpei as minhas sobrancelhas, tá? E vamos passar o produto. Eu vou colocar um pouquinho, vou colocar um pouquinho aqui na minha plaquetinha que veio junto, né? Pouquinho mesmo, tá vendo, gente? Ó, não sei se a câmera focar. Tá vendo? É bem pouquinho. E vou passar na sobrancelha, vocês vão ver, né? Aí eu pego um pincelzinho chanfradinho, se eu achar ele aqui, gente, porque tem tanto, ó o tanto de pincel que tem aqui, ó. Vamos ver se eu acho ele aqui. Aí eu vou colocar em outros lugares. Ah, vou pegar esse aqui, porque ele tá limpinho. Esse aqui, ele é o da Bruna Tavares, tá? Do, da coleção dela. E é um pincelzinho que eu adoro, tá? Então é só eu mesmo que uso, eu não uso na minha maquiagem. Então vamos lá, eu vou sujar um pouquinho aqui o pincel, bem pouquinho, tá vendo? Aí eu vou fazer a marcação aqui. Eu venho aqui e vou marcando, tá, gente? Outra coisa, gente, tem que ser a mão bem leve, tá? E assim, tem que ser um pouquinho rápido, porque esse aqui seca muito rápido. Vocês estão vendo que eu peguei pouco produto e o pigmento dele é maravilhoso, gente. Então eu vou pegando os produtos pela beirada. Essa minha sobrancelha aqui, ela tem um probleminha sério, tá? Deixa eu aproximar mais um pouquinho a câmera. Ela tem um probleminha sério, essa minha sobrancelha aqui. Aí eu vou depositando o produto. Com o tempo, você vai pegando prática, tá, gente? Porque esse produtinho aqui, como ele seca rápido, às vezes dê um pouco de trabalho pra você espalhar ele, tá? Mas, assim, nada... Nada que você não consiga, tá? Eu vou preencher essa sobrancelha e você vai ver a diferença de uma sobrancelha pra outra. Pra outra. Ó, aí eu vou... Gente, isso aqui fica o dia inteiro, sabe? Você que vai pra evento, essas coisas, eu preciso... Quando eu for na 25, já faz muito tempo que eu não vou, eu preciso comprar outra, tá? E o tom, gente, da minha sobrancelha, que eu gosto, é esse tom aqui. Aí eu venho com esse pincelzinho e vou dando varridinha, né? Varridinha que eu falo é... como é que fala? Penteando a minha sobrancelha, que eu gosto disso aqui, ó. Desse processo. Além de estimular o crescimento da sobrancelha, tá? O produto ajuda a espalhar muito bem, vocês estão vendo, né? Então, é isso, gente. Parece que você passou renda na sua sobrancelha. Se você fizer o traçado certinho... Gente, mas eu vou falar pra vocês, não é todas as vezes que eu passo isso aqui. Dependendo da pressa que eu tô, eu não faço, tá? Porque, às vezes, eu não consigo. Porque é um pouquinho demorado e você tem que ter paciência. Mas fica perfeito, tá vendo? Olha pra isso, gente. Olha pra essa sobrancelha e olha pra essa. Olha a diferença de uma pra outra. Tá vendo? Fica maravilhoso. Eu adoro esse produtinho. Foi R$6,00 bem... Ai, gente, desculpa. Foi R$6,00 bem pago. E... E eu amei, gente. Eu amei. Eu super recomendo. Você que gosta de uma sobrancelha bem definida, que não tem... É igual eu, né? Que tem medo de fazer... Fia-fi, enfim, né? Eu recomendo você fazer isso. Eu amei, gente. Agora vamos fazer a outra sobrancelha. Pra vocês verem que o negócio é punk, né? Ó, vocês veem que eu penteio e não sai o produto. Tá vendo? Ele gruda na pele. Só que assim, choveu, minha filha. Corre, porque vai sair, tá? Vai sair. Então eu vou pegar mais um pouquinho. Aquele pouquinho de produto deu pra uma sobrancelha. Então você... Eu fico rendendo aqui, minha filha, esse produto aqui, porque eu não quero que acabe tão cedo. Vou pegar mais um pouquinho. E vamos para a outra sobrancelha. Eu vou dar uma varridinha, ó. Vou dar uma penteadinha. Eu sempre pentei assim, pra arrumar. E a gente vai mesmo traçar, tá? Ó. Deixa eu ver. Ó. Eu vou traçando aqui o desenho da sobrancelha, gente. É assim que eu faço. Ó. Aí eu vou, depois, penteando pra cima, tá vendo? E você vai pegando o formato da sua sobrancelha. É simples, prático e fácil. Não tem que nem consiga fazer isso aqui, gente. Com um pincelzinho chanfradinho, igual esse que eu mostrei pra vocês. Não precisa ser esse aqui da Bruna Tavares, tá, gente? Pode ser outra marca, mas que seja sofradinho. Ou você se adapta aí ao melhor, né? Talvez você possa... Eu não uso o próprio, porque eu acho ele muito pequenininho. Ó o tamanho disso. Né? Eu prefiro esse maiorzinho aqui. Mas a sobrancelha fica um arraso, minha amiga. Era tão bom que isso aqui durasse mais tempo, né? Tipo, que a gente lavasse e ficasse aí uma semana com isso aqui na sobrancelha. Ia ser maravilhoso. Não ia, não? E o incrível, gente, é que não fica, sabe? Aquela coisa muito forte, né? Tipo, fica bem sutil, eu acho. Ficou a sobrancelha bonita, né? Bem delinhada. Ó, tá vendo? Eu usei todo o produtinho. Da outra vez eu pus muito, mas agora eu acertei na quantidade. Tá vendo, ó? Usei todo. Esse ladinho aqui, ó. Usei todo o produtinho. Essa parte aqui da frente sempre... Tá vendo? Eu pus o produto, espalhei bonitinho, deu tempo de espalhar, deu tempo de fazer tudo. Eu tenho uma falha bem aqui nesse cantinho, tá vendo, ó? Mas você vê que cobriu bem. Cobriu bem a... A falha, cobriu bem. Aqui também, na frente, tem um pouquinho de falha, tá vendo? A minha sobrancelha, gente, não é 100%. Por isso que tem que usar produtos bons, né? Deixa eu ver se eu tá vendo. Tá vendo, ó, como é que ficou? Deixa eu puxar aqui, ó. Ficou perfeito. Eu vou pegar só mais um pouquinho pra colocar aqui no início da minha sobrancelha, tá? Porque tá um pouquinho diferente uma da outra. Bem pouco, né? Só pra gente... Isso aqui é riníquel. Tem que render isso aqui, porque eu não sei quando é que eu vou achar isso aqui. Porque eu adorei, amei. Não sei por quê. Sempre o comecinho da minha sobrancelha são assim, gente. Ó. Agora, a gente vai... Pronto, arrumei. Deixa eu ver se a câmera foca. Ó aí. Tá vendo? Como é que tá a minha sobrancelha, gente? Só com esse produtinho aqui, maravilhoso, da... Da Luizance, tá vendo, ó? Gente, eu queria falar pra vocês... É... Que eu não tô ganhando... Eu quero falar pra vocês que eu não tô ganhando nada pra falar sobre isso, tá? Sobre o produto. Então, se você gostou desse vídeo, já sabe. Clique em gostei, se inscreve aqui no meu canal. Isso aqui você vai achar em perfumaria, na 25 de março, enfim. Essa bisnaguinha aqui é maravilhosa. Eu super indico, tá? Então, se você...